O que é isso? Então, estamos ao vivo aqui novamente. Bom dia, bom dia, gente. Como vocês estão? Então... É isso, eu vou aguardar mais alguns instantes, ver se... Pessoal, entra aí. Pessoal, entra aí. Pessoal, entra aí. Pessoal... 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 bone, bone significa tradução para o português, significa osso, a gente vai ver quadros em branco, porque a gente tem que colocar os quadros em branco às vezes, porque se coloca, vamos ver também em relação à aplicação da ferramenta bone, a ferramenta osso, a formas, formas geométricas ou até mesmo imagens, você pode estar fazendo isso, a ferramenta associação, que a sua tecla de acesso pelo teclado é a tecla M e é isso que a gente vai ver na aula, tá? Essa aula não vai ser tão longa, tá? Vai ser média, mediana, e mais tarde, uma hora mais precisamente, a gente vai ter uma aula de Flash Professional avançado e você que está cursando Flash Essential, né? Eu te convidaria a estar assistindo também a aula de Flash Professional avançado, né? Isso porque seria bom para você ver o que o Flash vai possibilitar de você fazer mais para frente, né? e você não ficar apenas ali em uma coisa, né? Expandir um pouquinho mais esses seus conhecimentos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se chegou alguém. Jean Brian, bom dia. Bom dia, Jean. Tudo certo? Jean, me deixa aqui no chat, né? Coloca o seu comentário, só para verificar se você é da Micronins de Francisco Morato ou da Micronins de Caíras, tá bom? Que a gente está colocando essas aulas ao ar para essas duas unidades da Micronins, tá bom? E aí, conforme o restante vão chegando, eu peço que vocês deixem um detalhe para eu ver quem está na live e também para eu contar a presença, ok? Beleza, então vamos começar, sem mais demora, ferramenta Blonde. Então, essa ferramenta possibilita a articulação de objetos quando aplicado a um elemento está construindo um esqueleto, digamos assim, né? Ou seja, com a ferramenta estamos criando uma cadeia constituída por bones, ossos em que conseguiremos fazer alguma articulação ou movimento Então, existe tudo uma hierarquia nisso daí porque assim que você opta pela ferramenta bone insere ali naquele símbolo que você fez a conversão de forma para símbolo, né? E ali, assim que você termina ali de construir tipo, colocar os bones, né? Automaticamente cria uma camada O nome dessa camada se chama-se a armadura, tá? Então, é uma camada que é criada automaticamente para você Ok? E essa camada armadura, gente vai te possibilitar de você fazer criação de poses Então, é com essas poses que você consegue estar realizando a animação, tá? Então, a gente vai meio que colocando lá as poses, né? Eu vou mostrar um exemplo de umas pernas andando que a gente vai estar mostrando ali uns faixas, né? Umas imagens bem rapidinho para vocês E vamos ver mais com relação a esta ferramenta que é excepcional Então, quando fazemos esse esqueleto, né? Com bones, temos então algo chamado de armadura como eu tinha falado E assim que é finalizada a construção, temos uma camada automaticamente criada, né? E essa armadura, a gente temos uma hierarquia, né? E essa hierarquia, né? Começa tipo Do componente mãe Tem tipo Componente filho E vai Tipo Estruturando E você Vai ligando um bone no outro E o bone Que se iniciou Ali Chamado de um bone mãe Ou bone Um bone pai Tá bom? Você pode Estruturando também E É assim É uma ferramenta que eu considero fácil De você Trabalhar Manusear E a gente vai ver O porquê Logo mais, tá? Mas antes De apresentar para vocês Algumas imagens Que mostra Trabalhando com a ferramenta bone Vamos falar com relação A quadros em branco Então Vocês Creio eu Que já sabem O que é um quadro chave Né? E agora Consequentemente Já sabem O que é um quadro Branco Né? Isso é Gere para ser Automático Porque assim É muito utilizado Né? Tipo Com Você usa a opção Limpar quadros Né? E com isso daí Você vai Deixar os quadros Em branco Para que possamos Alocar Um intervalo ali De tempo Nossa timeline Tá? Ou Timeline A gente pode traduzir Para português Que significa Linha do tempo Perfeito? E isso não haverá Nenhuma ação Tá? Nesses Nesses quadros Em branco Que vai ser criado Eu sei que é óbvio Né? Mas é bom frisar isso daí Porque Pode ser que Alguns tenham dúvida Né? Então A gente É Tipo Vai se referir Né? Onde que vai Iniciar Ali O A Nossa A animação Né? E aonde que vai Finalizar A gente vai definir Onde começa Onde que termina Né? Por meio de Quadros Em branco Ok? Deixa eu dar uma olhadinha Mais uma vez Nos comentários Antes de prosseguir Felipe Macedo Bom dia Bom dia Felipe Tudo bem? Bom dia Vamos lá Vamos lá Ok, vocês têm alguma dúvida por aqui? Alguma pendência, alguma coisa que eu passei rápido e vocês não conseguiram pegar direito? Se sim, deixe aqui a sua pergunta no chat. Beleza, vamos lá a alguns exemplos. Então, aqui estamos no Flash, Professional CS5. Aí aqui, a gente tem as nossas leis, então, de arquivo, editais, e beer. Temos a nossa linha do tempo, a nossa timeline. E bem aqui nessa barra de ferramentas, vocês podem ver que temos um osso, um osso literalmente ali. E é bem nessa opção que vocês vão clicar e vão estar clicando e arrastando aqui, tá? Ligando uma figura na outra, tá? Mas, é claro, antes, faça a conversão para clipe de filme. E para isso, vocês podem utilizar a tecla Atalho no teclado. A tecla Atalho no teclado é F8, tá? Eu acho que é oito, o material. É, aula oito, né? Então, já vocês estão na aula oito, né? Já é de lei vocês lembrar dessa tecla Atalho para fazer a conversão para símbolo. A tecla Atalho é F8, tá? Super simples. Seleciona, primeiramente, é claro, a forma, né? A tela ficar numa cor mais opaca, né? E dá F8. Então, na F8, você vem aqui, faça a nomeação, como você quer, né? E define aqui o seu tipo, né? Como clipe de filme, né? Então, se você clicar aqui, você vai ter acesso, além do clipe de filme, o tipo gráfico e também o tipo botão, né? Que é realmente para você fazer criações de botões, né? Como propriamente dito. Você pode definir aqui a pasta, né? Tipo, a raiz da library, né? E só vem aqui, dá um ok, fechou, tá? Aí, assim que você fazer isso daí, né? Converte tanto a primeira figura, né? Como a outra, né? Como vocês puderam ver, tinha dois componentes ali, né? E a gente juntou um no outro. E pegou uma ferramenta bone, clicou aqui e arrastou aqui, juntando, tá? E ficou dessa forma. Aí, quando você clicar e arrastar em uma perna, automaticamente a outra vai estar sendo modificada. E o que a gente vai fazer? A gente vai, bem aqui na nossa timeline, né? Temos armadura, né? E vocês vão aqui definir qual que vai ser o tempo, né? Que vocês querem da animação, né? É só clicar aqui, né? E definir ali, pode colocar um quadro em branco e é isso, né? Tanto de um quanto de outro. E você só vai colocando a infinita pose, né? Para você, a infinita pose, né? É só você clicar com o botão direito do seu mouse, né? Ou do, tipo, daquele touch lá do seu notebook, né? Se você estiver pelo notebook. E clicar em inserir pose. Então, vai escolhendo as poses, né? É só clicando aqui, definindo, né? Em qual intervalo ali de tempos que você vai colocar. E é isso, né? Como mostra aqui nesta imagem, né? Então, eu defini aqui onde que vai estar iniciando. Então, vai iniciar dessa forma e vai terminar dessa outra forma, por exemplo. Você clica aí. Você pode também optar por remover a armadura. Botão direito referente a esse intervalo. E vir em remover, você pode vir aqui em inserir um quadro, né? Que você vai estar aumentando, estendendo o tempo de animação. E você pode também selecionar todos os quadros por aqui também. Ok? Fazer recorte, copiar uma pose e colocar em outro local, né? Por aqui. Ok? Beleza. Aí, outra forma que vocês têm também de fazer a conversão de uma forma em símbolo é através da guia modificar. Então, você vai na guia modificar, clica converter em símbolo, né? E desta vez, a gente vai estar fazendo a conversão para gráfico, né? E, assim, por que a gente vai estar fazendo isso, né? Veja, ou porque assim, eu defino o nome aqui e tal, deixo meu tipo para gráfico. E eu fazendo isso, eu posso entrar nas minhas propriedades, né? E eu vou estar definindo em qual parte do quadro que a gente quer que inicie essa animação, tá? Sem você fazer a conversão para o símbolo do tipo gráfico, não vai funcionar. Então, é importante isso daí. Ok? Para entrar aqui nas propriedades do símbolo, é só você dar... É tipo shift... É shift F5, se eu não me engano, tá? E você vai abrir isso daqui. Aqui você... Como você pode ver, temos uma estrutura ali de repetição, né? De loop. Você coloca aqui a partir de qual quadro que você quer que inicie, né? E a partir daquele quadro, ele vai iniciar e vai ficar num loop ali, infinito. Tá? Um loop útil. Perfeito? Bom, detalhe. No início da aula, eu falei que a gente ia fazer ali uma animação de uma perna ali caminhando, né? E o que eu fiz? Eu apenas fiz a duplicação da camada armadura. Armadura underline 6, né? E fazendo isso, a gente vai definir onde que vai começar a tal camada. Eu coloquei aqui no 15. Então, a pose que estava no 15, ela vai ficar aqui e ela vai se iniciar a partir daí. Aí vai dar aquele efeito de uma pessoa caminhando, correndo. Tá? E aí vai ficar super legal, né? E tipo, vocês a seguir, seguindo esse princípio, né? Você pode fazer coisas muito além disso daí, ok? Tipo, isso aqui foi só um exemplo. Você pode fazer, tipo, uma bolinha rolando, assim, ou você fazer, sei lá, um jogador de basquete fazendo movimento da mão lá e fazendo a cesta, tal, né? E tudo mais. Define quais serão as poses daquela bola de basquete até o sexto, né? E todos os efeitos especiais, né? Então, é uma coisa que é simples, só que ao mesmo tempo dá muito trabalho para você fazer. Precisa de bastante paciência, ok? E é isso. Então, nós vamos nessa parte aí. Tá bom? Até agora, é, está tranquilo. Vocês estão conseguindo pegar bem. Vou dar uma pausa. E esse é o momento que vocês podem me enviar a pergunta. Eu estar respondendo, tá? 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 Tchau. Tchau. Amém. 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 Tem uma pergunta aqui do Felipe Macedo. Então, Felipe Macedo tem como editar vídeos no Flash? Então, é assim, Felipe, o Flash é um programa de criação de animações e jogos. E assim, você tem vários outros programas excelentes, como o Flash, que é específico de edição de vídeo. É assim, se for um filme que você se refere a que teve ali uma criação através do Flash, você pode sim fazer a edição. Mas, editar vídeo mesmo tem que ser utilizando o Premiere, que também pertence ao pacote Adobe Systems. E assim, esse pacote Adobe, a gente tem o Photoshop. Para quem não sabe, a gente tem o Droneweaver, a gente tem o Sacer e vários outros. Ok? Então, o Droneweaver, ele é especializado em construções de páginas para web. Ou seja, ele é algo que a gente utiliza específico para isso. Aí, a gente tem o Photoshop, que é específico em editar imagens. Tem como você criar também algumas GIFs, mas ele é especializado em editar imagens e fazer tratamento. o Illustrator, para a gente fazer construções de ilustrações e também trabalhar com parte de vetores. Ok? E temos o Flash, que a gente vai criar jogos, animações. E para aqueles que vão ficar para a próxima aula de Flash, que vai ter ainda hoje Flash avançado, estarão vendo um Flash onde a gente vai sair um pouquinho dessa parte de utilizar as ferramentas e partir da parte de programação em ActionScript 3.0, que é a versão mais atualizada da linguagem de programação. Bom? Mas é assim, agora respondendo, Felipe, é você? Não, não tem como, tá? Você pode utilizar o Adobe Primer, né? Agora, se tem como, eu não sei. Tipo, se tem alguma alternativa ali dentro, né? Nunca utilizei para isso, né? Mas, ao meu conhecimento, não tem como. Então, vamos para a ferramenta Associação. Essa ferramenta a gente vai utilizar integralmente com ferramenta BOM, né? Prosseguindo aqui. Assim, é uma ferramenta que vai nos ajudar a deixar mais suaves os movimentos, né? Ou a animação com os bônus, fazendo com que modifica não apenas um ponto em específico, mas também elementos que constituem ali ao redor, né? O material da Micronins, esse daqui, a gente, temos um exemplo bem bacaludo que eu gostei. Foi desta imagem aqui, né? Então, é uma pessoa bem forte, né? E tem aquele movimento lá com os músculos, né? E para você deixar aquilo lá mais suave, né? Então, tipo, quando o braço estiver esticado, o músculo vai ficar, tipo, esticado junto, né? Quando ele pressionar aquilo lá, ele vai apertar ali. Vai ter um volume maior naquele local. Então, a gente vai modificar um pouquinho isso daí, deixando algo mais natural. Não deixar algo estático e sim mais dinâmico, ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem que exemplifique melhor isso daí pelo browser, tá bom? Só um momentinho. E aí 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 Dá um zoom aqui, e assim, temos aqui uma imagem de um macaco aqui né, deixa ver se tem outra aqui, é que eu tinha visto aqui uma melhor aqui, ó, pode ser a imagem dessa pessoa aqui Hardcore, né, então, vocês podem ver que a gente poderia animar este objeto, né, claro, ele teria que redesenhar tudo essa estrutura, e redesenhando isso aí, a gente poderia ali, né, pegar essa parte do braço, né, e juntar com, juntar, tipo, esta parte, né, com o antebraço, né, e a gente fazendo isso, a gente poderia então colocar uma associação, né, para deixar aquele efeito, né, do bíceps, do personagem se movendo. Então, uma outra coisa que eu quero que vocês verem aqui é com a ação, deixa eu entrar, aqui no site da Adobe Systems, e assim, eu vejo que tem muitos alunos que ainda não tem o Flash Professional no computador, tá, e como que vocês podem estar colocando? Então, esse aqui é o site oficial, tá, e você pode estar procurando por... deixa eu ver... deixa eu ver... Então, talvez aqui ele já não tenha mais, tá, devido às atualizações do Adobe, né, é uma alternativa para o Flash, vocês podem ver aqui, que temos o Animate, né, então, com o Animate a gente também conseguimos fazer essas animações, tá. Mas se você quiser realmente ter a versão do Flash no seu computador, né, você pode vir aqui, vir aqui, vir aqui, onde está Adobe Flash Professional. Não é esse Adobe Flash Player, tá, tem que ser Professional. É... Acho que ela vai ter que dar um outro... bom, tem esse site aqui, do baixa aqui, vocês podem estar usando, não é muito recomendado, né, mas para os anúncios da Micronins, a gente temos ainda aquela versão do Flash CS5 em específico, que vocês estão estudando, tá, então, para os interessados, né, assim que a gente retornar das aulas presenciais, vocês podem estar pegando com a gente, tá bom? Esse... 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 Esse software de forma gratuita, né. Então, a gente já vai, já vai chegando ao fim de mais uma aula de Flash. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá, espero que tenha sido bem aproveitosa, né, e hoje foi mesmo o nosso assunto principal, a ferramenta Bonnie, ok? E na aula da uma hora da tarde, né, recapulando mais uma vez, tá, pode até colocar aí um... um alarme aí no celular de vocês, né, a aula de Flash AS3, tá bom? Que a gente vai estar abordando. É... Aqui está meu e-mail, boguslucas1, tá bom? Aqui saiu... Ah, errado aqui, um erro técnico, deixa o cor giz aqui. E aí, o meu e-mail está aqui, tá? Ah... E com esse e-mail vocês podem estar enviando o relatório de vocês, tá? Ah... E assim, é um relatório que eu quero que vocês coloquem o que vocês entenderam da aula, tá bom? Então, põe lá o seu nome e inicie a resenha, ok? Esse resumo da nossa aula. Façam os exercícios que eu vou estar deixando na descrição, tá? Da aula anterior ainda não coloquei, tá? Então, vou ter que colocar tanto da aula anterior como dessa aula também. E... A avaliação vou estar deixando aqui um link na descrição dessas duas aulas de Flash Professional que a gente fizemos. Tudo bem? Então, eu me despeço de vocês, utilizem álcool gel, ok? Assim higienize bem nessa época de pandemia. Não saia de casa e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.